Bom, os livros que inspiraram esse vídeo foi o Almanac das Curiosidades Matemáticas, de Ian Stewart, e o Poder do Infinito, de Stephen Strogas. O Almanac das Curiosidades Matemáticas é um livro bem interessante, mas eu te falo que o Poder do Infinito é um dos melhores livros que eu já li na vida sobre ciência e matemática. Tudo bem? O link dos livros estão colocados na descrição para vocês, assim como o link do nosso artigo completo, que foi base para esse vídeo. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais no tema, o link está na descrição do nosso artigo. Você pode ir lá e ler e se aprofundar um pouco mais na divisão por zero. E antes de começar, eu quero pedir, obviamente, para você curtir essa aula e se inscrever no canal e considerar tornar-se membro do nosso canal. Sempre que você torna-se membro do canal, você ganha um curso completo de matemática básica. São 22 aulas, com em média 50 minutos, totalmente online. Nosso curso de matemática básica é dividido em 22 módulos cuidadosamente planejados para cobrir todos os aspectos fundamentais da matemática que você precisa para brilhar no ensino superior, mas também no Enem e em concursos. Imagine superar suas dificuldades em matemática com aulas planejadas para fortalecer sua base acadêmica, tudo no conforto da sua casa. Não perca essa chance, seja um membro do canal e transforme sua aprendizagem de matemática com esse curso. Então fica aí o convite para vocês se torne membro do nosso canal e ganhe um curso de matemática básica. Como vocês sabem, eu não sou um professor que gosta muito de enrolação, então já vou te dizer de um modo bem simplista que a divisão por zero não pode ser definida porque não há um número que multiplicado por zero resulte em um número diferente de zero. Tudo bem? Então esse aqui é um resultado clássico da matemática. Sempre que você tem um número real A multiplicado por zero, isso resulta em zero. Tudo bem? Então aqui você já tem uma implicação bem interessante. Por quê? Porque a gente fala que a divisão, se você for pensar que A dividido por B tem que ser igual a C, isso significa que A tem que ser igual a B vezes C. Tudo bem? É a relação aí entre a multiplicação e a divisão. Então de um modo bem simplista, a divisão por zero não pode ser definida porque não há um número que multiplicado por zero resulte em um número diferente de zero. Então aqui você ainda tem uma outra implicação. O que acontece com o zero dividido por zero? Ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser qualquer número. Tudo bem? Então aqui a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E além disso, o que acontece se você, então, dividir o A por zero? Tudo bem? A gente não sabe o que vai acontecer. Então de um modo bem simplista, a divisão por zero não pode ser definida porque não há um número que multiplicado por zero resulte em um número diferente de zero. Ou seja, a divisão por zero não existe por causa de uma própria definição aí da operação de multiplicação dentro dos números, independente de qual seja o conjunto de números que você está trabalhando. Tudo bem? E aí, gostou dessa nossa aula? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto curtindo essa aula, compartilhando com seus colegas. se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí colocada. Na descrição você encontra todos os links para os artigos e livros usados para fazer esse vídeo. Além disso, considere tornar-se um membro do nosso canal e ganhe um curso de matemática básica com 22 aulas que abrange todo o conteúdo de matemática do ensino médio e do ensino fundamental. Bem, então era isso, abraços e até a próxima.